Olá, olá! Eu sou o Muca, você tá no Mucaverso, mais um vídeo começando nesse canal com uma reflexão interessante ou não, não é? Fica a critério. E dessa vez é da Rosana, arroba underline pinheira. Separei a maior e mais crocante batata frita para o final, só sobrou ela para aquele momento de contemplação final. O garçom passou correndo e levou o pote embora. Eu dei um berro, devolve! E eu super me identifico com ela porque os seres humanos se dividem em dois grupos, principalmente quando a gente está falando de comida. Aquele que vai comer primeiro aquilo que mais gosta no prato e aquele que vai demorar ali, vai comendo aos poucos para dar a última mordida do final naquilo que mais gosta. E eu com certeza me identifico com esse segundo grupo que na qual a Rosana também pertence. Esse segundo grupo geralmente vai comendo ali aos poucos as coisas que mais gostam dentro do seu prato de comida ou então vai deixando mesmo a batata frita mais crocante para o final porque você sabe que a última mordida você quer ali, ó. Fala, meu Deus, a minha última mordida vai ser a melhor do prato. E muitas vezes isso não dá bom, que é o caso da Rosana e na verdade já aconteceu comigo também principalmente quando você tem alguma coisa ali na geladeira que você está esperando o momento ideal para comer e muitas vezes alguém chega antes de você e quando você vai lá verificar na dispensa ou na geladeira o produto nem mais está lá e você estava ali esperando comê-lo um dia. Então eu quero que vocês me contem que tipo de grupo vocês pertencem se vocês já comem direto o que vocês mais gostam que está no prato ou não vocês aguardam o come ali com mais parcimônia para chegar no final e dar a última mordida perfeita naquilo que você mais gosta dentro do prato. Me deixa nos comentários e bora para o vídeo! Eu acabei de cortar meu cabelo, acabei de chegar lá do barbeiro, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu não tenho certeza se eu gostei, mas isso é recorrente na minha vida. Primeiramente porque nem sempre eu consigo explicar exatamente, idealizar o corte de cabelo que eu quero, mesmo mostrando em fotos ali para a pessoa que vai cortar e é claro que eu tento explicar da melhor maneira possível como eu idealizo esse corte como eu quero que fique o corte, enfim, quais são as questões que tem no meu cabelo que eu preciso pontuar, mas depois disso eu já não intervenho mais e só vejo a pessoa cortando mesmo e se ela estiver indo para um caminho completamente diferente do que eu expliquei eu simplesmente não consigo falar nada, eu não consigo intervir e aí seja o que Deus quiser. Segura nas mãos de Deus, segura! No meu caso ainda tem um agravante bem significativo porque eu preciso explicar esse complexo corte de cabelo que eu idealizo ali direto para uma pessoa em outra língua e essa pessoa tem que entender, obviamente, o que eu estou tentando passar e isso me leva a um outro ponto porque cada lugar do mundo tem um tipo de cabelo, um tipo de corte, um corte da moda, né, enfim, e ali muitas vezes você precisa se adequar porque cada lugar tem um estilo diferente de cabelo e vai ter que ser daquele jeito mesmo e pronto, você que aceite. Eu não quero! Eu já morei na Irlanda, por exemplo, e lá, por incrível que pareça, os homens praticamente cortam o mesmo corte de cabelo para toda a população irlandesa, mas pasme! Então, assim, é meio difícil você chegar e tentar propor um outro tipo de cabelo ou explicar como você quer, saindo muito do básico ou daquele corte que todo mundo faz porque fica difícil você explicar ou então fica difícil do cara fazer na sua cabeça aquilo que você quer mesmo você mostrando uma foto, por exemplo. Eu sei que muitas vezes eu saio do salão de cabeleireiro com muita raiva na verdade com mais raiva de mim mesmo porque não conseguia ali intervir ou explicar o que eu gostaria e na verdade estou vendo que o cara está cagando no meu cabelo e não consigo fazer nada só dou um sorriso e falo, ai, está ótimo, está perfeito isso. Então eu queria saber de você, se você não é esse tipo de pessoa a minha pergunta para você é como intervir nesse momento? Prefiro não comentar! Às vezes ali no final do corte, quando o cara está me mostrando, eu falo para ele ai, você poderia cortar um pouco mais aqui ou então você poderia parar ali um pouquinho porque está um pouco diferente do que eu gostaria e ali, na verdade, depois que o cara faz isso eu já não consigo mais falar mais nada então se o cara acertar, ótimo. Se o cara não acertar, vai ficar desse jeito mesmo. Até porque eu sempre tenho a impressão de que se você pede para ele cortar três dedos ele vai ser super generoso, os três dedos dele vai equivaler a dez do que você imaginava e o contrário também é super verdadeiro, porque quando você vai cortar por exemplo, hoje eu fui pedir para o cara cortar dois dedos e ele simplesmente cortou muito pouquinho, assim como se, não sei que dedo que era deve ser dedinhos de rato e ai eu falei para ele, você pode cortar um pouquinho mais? e ai ele cortou praticamente um dedo, ou seja, eu pedi dois, ele tinha cortado meio e ai eu pedindo ele cortou um, eu fiquei quieto depois, seja o que ele quiser Eu também acho que dependendo da pessoa que está cortando ali o cabelo ela tem uma expertise um pouco a mais, um certo bom senso de acordo com cada cabeça, com cada cabelo eu por exemplo, tenho menos cabelo aqui na coroinha, na parte de cima da cabeça bom, eu herdei ai, claro, fui agraciado pelo gene da calvície enfim, isso contém ironia, com certeza mas como a maioria dos homens ai, a gente tem menos cabelo nessa parte aqui de cima então, muitas pessoas na hora de cortar ali, tentam camuflar isso cortar menos o cabelo nessa região, por exemplo até porque já tem pouco cabelo, vai tirar o pouco cabelo que tem gente não dá, não dá, então acho que tem que ter essa certa expertise também pra ajudar, na verdade, o corte a se adequar melhor a cabeça gente, estou sendo muito complexo? não mas falando sério, acho que em geral a sociedade impõe que os homens sejam mais racionais mais básicos, com menos senso de estética ou melhor, com menos gosto pela estética e na medida que isso vai modificando, que a gente está avançando lentamente é claro, mas os homens tem cada vez mais, se sentindo mais atraídos ai pela saúde pela estética, as empresas também começam a se preocupar mais com isso e oferecer mais produtos e um leque de opções para os homens e isso é muito bom então senhor Barba, vamos tirar a barriga? e isso facilita sim a vida ali do homem que gosta um pouco mais de moda que tem um pouco mais de senso de estética que gosta de ter um cabelo diferente, uma estética diferente enfim, a gente não precisa ser básico o tempo inteiro e eu me incluo muito nisso isso ajuda, por exemplo, as grandes marcas de roupa principalmente as mais populares a oferecer mais para o público masculino porque já existe aí uma diferença gritante entre as opções que eles oferecem para as mulheres versus as opções que são oferecidas para os homens então isso já é uma diferença enorme então ter mais opções para o público masculino também engaja para que as pessoas se interessem mais em comprar eu entrei, experimentei, serviu, comprei serviu, comprei, serviu, comprei as sessões masculinas, às vezes, nessas grandes lojas de departamentos se resumem, na verdade, ao marar assim, com roupas bem básicas e feias em geral e muitas vezes eu entro dentro de uma loja de departamento com três, quatro andares e nem tem sessão masculina é meio tenso isso, sabe? onde é que os homens vão se vestir? onde é que os homens vão comprar suas roupas? claro que a gente ainda tem muito para avançar mas eu gosto desse atual momento onde os homens, principalmente nós, os milênios estamos mais preocupados com a nossa saúde com a nossa estética e isso só é possível na medida que a gente vai lutando contra o machismo na sociedade porque sim, isso está inteiramente ligado voa, cara, voa! eu me mudei do Brasil e depois disso comecei a sentir falta de muita coisa que eu tinha ou tenho, na verdade e isso me faz refletir muito na verdade, quais são os meus grandes tesouros e eu estou falando de coisas materiais mesmo coisas insubstituíveis da nossa vida coisas colecionáveis que a gente guarda há muito tempo ou então, enfim, coisas que não existem igual no mundo ou que já é antigo demais ou velho demais para você encontrar nas prateleiras dos mercados essas coisas às vezes passam a ser nossos tesouros assim, sem valor material nenhum nem para o mercado e nem para as outras pessoas mas para a gente tem um valor imensurável porra! tudo isso? quando eu me mudei do Brasil eu perdi completamente o meu sentimento de pertencimento o que seria isso? bom, eu te explico durante a nossa vida durante as nossas vivências a gente vai desenvolvendo um sentimento de pertencimento pelos lugares e pelas coisas é praticamente quanto você se sente à vontade com algumas coisas e alguns lugares por exemplo, tem gente que só faz o número 2 em casa porque ali é um lugar onde você se sente 100% seguro aquilo ali pertence a você então, automaticamente, aquele ambiente é inteiramente seu e faz parte desse seu sentimento de pertencimento àquele lugar eu não entendi o que ele falou isso em escalas diferentes e muitas vezes sem a nossa eventual percepção a gente tem esse sentimento de pertencimento por quase tudo que nos rodeia ou por quase tudo que faz parte da nossa história sua casa, seu bairro, sua língua aquela rua que você sabe que passa o ônibus que vai para o centro a padaria do bairro vizinho que tem o melhor pãozinho então você gosta daquele pãozinho a sua escola onde você estudou ensino fundamental ou médio que você passa de vez em quando na frente enfim, aquela loja talvez que venda uma lâmpada que você coloca no seu abajur sabe, todas essas vivências que você acaba tendo faz você se sentir pertencente àquele lugar quando eu me mudei eu perdi tudo isso e precisei redescobrir esse sentimento de pertencimento e criar laços totalmente do zero você não conhece as ruas, você não conhece os costumes, as pessoas o sistema de transporte, onde comprar as coisas então você está completamente deslocado naquele espaço meu Deus, como é que eu vou ficar nessa? nada ali te pertence nada ali te traz lembranças da sua infância da sua vida, das suas vivências das pessoas que você ama, por exemplo então você é um intruso realmente ali naquele ambiente começar a construir de novo esse sentimento de pertencimento requer resiliência, requer vivência requer tempo, assim não tem outro jeito é assim que tem que ser é claro que tudo que eu falo aqui pode afetar as pessoas de diferentes maneiras não é uma regra especificamente para todos os imigrantes apesar de que isso eu acho que involuntariamente eles percebendo ou não acaba afetando sim todo mundo que se muda ou sai, por exemplo do seu país de origem mas nunca é uma verdade absoluta tá gente, as coisas aqui que eu falo nesse canal principalmente são com base na minha vivência, na minha experiência sempre bom deixar claro isso é, tá bom e como eu supro esse sentimento de vez em quando são na verdade com esses tesouros aí porque é com eles que eu consigo me reconectar um pouco esses objetos que pertencem à minha vida que pertencem à minha história e que com eles eu sinto um certo conforto eu pertenço a eles e eles pertencem a mim só besteira e esses objetos no caso são aí revistas velhas de coisas que eu gosto alguns brinquedos e bichos de pelúcia que eu consegui guardar aí durante a minha vida cartas, fotos, presentes que eu já recebi de pessoas que eu amo e que tudo isso fazem parte do meu pequeno tesouro particular e é claro que eu não tô falando aí de acúmulo ou de ser acumuladora eu não sou uma pessoa acumuladora tudo isso cabe aí em duas, três caixas inclusive uma das caixas está na casa dos meus pais e na medida do possível eu venho trazendo esses objetos pra estar aqui comigo porque é eles que eu recorro quando eu tô me sentindo aqui num intruso no meio que eu vivo e de vez em quando eu me pego aí folhando essas revistas vendo essas fotos aí antigas e físicas né fotos ali impressas e as cartas que eu recebi os presentes que eu já recebi de pessoas que eu amo que muitas vezes estão no Brasil então eu recorro bastante a isso porque isso me traz um conforto de que a minha história ela é longa ela não começou aqui quando eu me mudei então ela não se resume unicamente a esses anos que eu estou aqui fora que eu estou construindo uma história construindo uma vivência e um sentimento de pertencimento então isso me traz um conforto muito grande em pensar gente eu vivi muita coisa e eu carrego muita coisa comigo então a minha vida não se resume só ao fato de eu ser um imigrante caracas meu nossa senhora relaxa e isso torna-se sim um tesouro porque não tem valor material nenhum ninguém se importa com isso mas pra mim tem um valor imensurável e faz muito bem pra minha vida então sim essas coisas são meus pequenos tesouros do dia a dia se sua casa pega fogo por exemplo quais são os objetos que você estaria mais preocupados ali em salvar porque tem objeto que por mais que a gente goste ele é substituível você consegue comprar outro enfim se acontece alguma coisa com o seu Playstation você vai ali no Magazine Luiza e compra outro agora tem coisas que não tem valor nenhum pro mundo mas que pra gente é muito importante e que é insubstituível um diário que você ali escreveu na sétima série uma carta sei lá que a sua avó te escreveu e a sua avó enfim já é falecida por exemplo então tudo isso são nossos tesouros e com certeza todo mundo tem ali alguma coisa que guarda com todo carinho porque sabe que aquilo ali tem um valor inestimável pra você e eu te convido a essa reflexão quais são os seus tesouros inestimáveis as coisas que você tem afeto que você guarda com o maior carinho se você tivesse que se mudar pra um lugar muito longe por exemplo com pouca bagagem o que você levaria o que faz parte da sua história que você fala não isso eu não posso deixar de ter não posso deixar de levar me conta aí nos comentários porque isso muito me interessa eu não vou nem falar porque se eu falar aqui ele vai me prender e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado por favor me deixe aí o seu like isso é realmente muito importante pra mim comenta aí o que você achou do vídeo de hoje se você tem esses tesouros o que você pensa sobre isso o que tem aí na sua casa que é insubstituível e que você ama muito e que você guarda com o maior carinho manda esse vídeo também pra alguma pessoa enfim que talvez você compartilhe aí algum tesouro em comum eu tenho alguns amigos que a gente tem alguns tesouros em comum algumas coisas que eu já recebi dessas pessoas que eu guardo também como tesouro então compartilha com essa pessoa esse vídeo também que vai me ajudar demais eu fico por aqui um beijo grande e até o próximo vídeo tchau eu podia fazer um vídeo mostrando né os meus tesouros vocês gostam disso porque eu não sou muita coisa até porque eu trouxe lá do Brasil né eu podia fazer um vídeo desse o que vocês acham se vocês gostarem dessa ideia deixa aí nos comentários eu gravo pra vocês ai vai ser lindo beijo tchau 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 tchau